e aí galera beleza pura aqui como eu falei fazer um horário de almoço ali né aí eu vim cá pra mim ver que eu encontrava de mais interessante aqui só que aqui tá mais eu pensei que encontrar água um riacho muito bonito mas é só mesmo a continuação aí da serra mesmo entendeu aqui ó vou pegando essas imagens aqui mais perto que eu talvez eu não consegui pegar ali ó tá ok olha aí pra vocês verem ó vamos trazer aqui as belezuras ali ó tem um gado ali ah eles estão me encarando eita tá me encarando e deve tá assim mas que diabo é aquilo ali que é que aquele cara tá caçando ali olha lá pra vocês aí ó ó ó dá pra vocês observarem que a atenção deles estão voltada toda pra mim aqui ó olha pra vocês verem ó ó parou olhou e é muita loucura viu beleza vamos rodear aqui um rodear eu tô falando é rodear da volta vamos fazer um giro de 360 nós vamos nós vamos capturando essas imagens ó olha lá que lindeza olha vocês podem observar ó que aquela ave ela tá por um fio naquelas rochas lá ó ó olha vocês vou voltar as imagens pra ficar mais olha entendeu pé de manga ali ó aquela pedra ali aquela que eu filmei da caverna eu tô na lateral dela olha o cenário aqui dá uma impressão daqueles filmes de faroeste oeste ali mesmo aos índios a parte da ver que estão me observando de lá é e é uma casinha solitária ali ó massa pra caramba ó e a rede que nós estamos mexendo nela vamos voltar de novo agora bem lentamente sem dar o zoom pra vocês ficarem aí com essas imagens tá ok o momento urana aí gente isso aqui é uma satisfação muito grande pegar essas imagens e depois a gente tá em casa lá a gente vai dando olhada com mais calma prestando atenção nos detalhes né olha pra vocês verem que céu mais lindo azul ó ó vou andar um pouquinho aqui em direção o gado ali mas é perigoso às vezes me assustar com a minha presença olha lá já começou a movimentar eu vou até voltar aqui esse trem estoura essa cerca e sai não dá muito na braquiareira aí eu tô ferrado olha lá pra você ver ó vou tornar chamar eles aqui que eu vou mostrar pro meu DJ Luiz Otávio Fraga Lopes olha aí Lu olha aí o gado aí ó ó a movimentação olha como é que está tudo me observando tá vendo vou chamar a atenção de vocês pra aquela aquela paisagem lá em cima olha pra vocês verem vou voltar aqui ó ali se olhar direitinho dá a impressão que parece um castelozinho ó olha assim eu penso que sim olha pra vocês verem opa deixa eu voltar aqui nas imagens ó ó dá a impressão que é um castelozinho ok isso aqui é na região de Quilombo Quilombo é entre Vila Nova de Minas e Sambambaia tá ok valeu então hein meus amigos muito obrigado entendeu por acompanhar aí os nossos vídeos aí né essas imagens que a gente vai é deixando registrada por onde a gente vai passando entendeu eu não canso de dizer que pra mim é uma satisfação imensa ter vocês é é na minha companhia na nossa companhia aí no dia a dia aí a gente interagindo aí no CEP né e tem a oportunidade de estar sempre aí com essas imagens né aí eu vou registrando aí jogando aí no canal YouTube Instagram abraço aí a cada um de vocês viu muito obrigado muito obrigado pela companhia a imagem da casinha aí ó mais próximo olha pra vocês verem que tem mais show de bola olha dá pra perceber né a paz o sossego a tranquilidade que é morar num lugar desse aqui eu se eu falar com o pessoal meu né quer falar bicha sossega até demais quer não isso é pra quem gosta isso é pra quem ama mesmo eita meu Deus do céu valeu meus amigos um abraço a cada um de vocês gente até a próxima aí se Deus quiser onde tiver uma imagem aí nós vamos tá procurar registrando aí deixando guardado vou pegar o bola de neve ali né nossa amiga ali aqui nesse outro ângulo aqui e finalizar as as filmagens aqui nela deixa eu ver pra que rumo que ele tá aqui tá perdido olha ele lá ó olha o caminhãozinho vixi pendinha nossa do rango já tá montada lá cinco minutos vou estender aqui pelo menos uns seis sete minutos me atura aí deixa eu passar demais dessa cerca aqui ai 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 bola de neve ali dá pra ver umas moita de bambu ó ó aquela azulzinha lá é a tendinha nossa ó nossa área de vivência nossa área de vivência nossa área de vivência e aí a e aí e aí e aí e aí e aí e aí Gente, muito bonito mesmo Olha pra vocês ver a paisagem O céu mais lindo Que maravilha Em direção ali A bola de neve ali Valeu aí meus amigos Um abraço a todos aí Até a próxima aí se Deus quiser Ok?